Entre tantos indicadores econômicos que decepcionaram em 2012, houve um que se destacou pelo lado bom, que é a taxa de desemprego. E em novembro continuou assim. A taxa ficou em 4,9%, que é o menor índice da história desde que a medição começou a ser feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Como explicar então essa aparente contradição entre uma economia que cresce pouco, a estimativa é de um avanço de apenas 1% do PIB em 2012 e uma taxa de desemprego tão baixa? Bom, são vários fatores. Aqui alguns deles para as pessoas pensarem um pouquinho. A primeira delas é que o Brasil hoje tem uma crise na economia, mas essa crise é localizada na indústria e a indústria hoje não emprega tanto como empregou no passado. Mais até. A indústria emprega menos do que o setor de serviços. E aí chegamos a um segundo fator, que é o bom desempenho do setor de serviços da economia brasileira. Tanto é verdade que a inflação de serviços está correndo na faixa de 8,5% ao ano, quando a inflação em geral está na faixa dos 5,5%. Vale lembrar que serviços são, por exemplo, dentista, médico, cabeleireiro e etc. E são profissões, são atividades que você não pode importar. Você não tem como importar um cabeleireiro ou como cortar o cabelo no exterior toda hora. Uma hora ou outra é possível. Mas não tem como fazer essa concorrência. E como não há concorrência estrangeira, a pressão inflacionária acaba sendo maior. O terceiro fator é que os empresários brasileiros estão relutantes em demitir, apesar do fraco desempenho da economia. Isso por outras duas razões. A primeira razão é porque custa caro mandar a gente embora no Brasil. As empresas pagam caro, pagam indenizações altas e acabam machucando ainda mais os seus balanços. E a segunda razão é que as empresas ainda têm expectativa, têm esperança de que a atividade econômica vai melhorar. Seja em 2013 ou 2014. Enfim, o fato é que a médio e longo prazos, a perspectiva para a economia brasileira é positiva e muita empresa não quer mandar funcionar embora hoje, sob pena de ter de readmitir daqui a menos de um ano ou até mesmo daqui a um pouquinho mais de um ano. E um quarto fator, que também é importante e esse é estrutural, é um fator demográfico. O Brasil hoje tem menos jovens e crianças do que tinha nas décadas passadas. Isso significa que tem menos gente entrando no mercado de trabalho. Então, o nosso mercado de trabalho hoje é menor do que era alguns anos atrás. Não é que ele é menor numericamente, ele é até maior, mas a taxa de expansão do mercado de trabalho é hoje inferior à que era algumas décadas atrás. Logo, juntos, esses quatro fatores, e tem outros tantos mais, mas eu selecionei esses quatro, ajudam a explicar esse aparente enigma, como eu disse, que é a economia crescendo pouco, mas a taxa de desemprego em níveis historicamente baixos e assim, aliás, devem continuar pelo menos até o mês de dezembro.